E agora, gente, eu peço pra você prestar bastante atenção para o que você tá fazendo pra escutar o que eu vou dizer. O assunto é um concurso de beleza que vai agitar aqui a nossa região. Com a intenção de premiar a beleza que mais se destaca nos terminais aqui de Blumenau, através da visão do público e de especialistas, o grupo RIC criou o concurso Garota Ver Mais. Olha, esse concurso vai levar aos terminais aqui de Blumenau a possibilidade de tornar uma de suas usuárias conhecida por sua beleza, além de contemplar a felizarda com diversos e inúmeros prêmios. Olha, gente, qualquer menina acima de 16 anos pode participar do concurso. Lembrando que as candidatas menores de 18 anos devem apresentar uma autorização dos pais ou então responsável. E olha, gente, os prêmios são incríveis pra você ter uma ideia. A primeira colocada ganha uma moto Honda Bis 125 2011, cor de rosa, lindíssima, zero quilômetro. Ganha também um vale-compras de 500 reais e ainda um book fotográfico profissional. Ai, não para por aí não, tá? A segunda e a terceira colocada também recebem prêmios sensacionais. A segunda colocada fatura um iPad, um vale-compras de 250 reais e um book fotográfico profissional. A terceira fatura um netbook, um vale-compras de 100 reais e também aquele book fotográfico profissional. E além disso, as participantes terão grande visibilidade aqui na RIC TV Record, podendo abrir portas pra vários trabalhos nessa área da beleza e, claro, comunicação. Só pra você ter uma ideia, a vencedora do Garota Vermais de Floripa, inclusive, está fazendo muitos trabalhos. Então, meninas, se você gosta de concurso de beleza ou quer uma oportunidade pra brilhar nas passarelas, não perca tempo. Olha, o regulamento completo e a ficha de inscrição do Garota Vermais, você encontra no site do concurso. É só acessar www.ric.com.br barra Garota Vermais. Tá certinho aí na tela pra você. As candidatas que preferirem ainda podem se inscrever na sede aqui da nossa emissora, que fica aqui na Rua das Missões, 190, bairro Ponta Aguda, em Glumenau. Não perca tempo e participe.